TV Opção e Rádio Beija-Flor FM, diretamente do Shopping Nilópolis Square. E nesse evento importante do Outubro Rosa, aqui no Shopping Nilópolis Square, quem está presente? Renato Davan, ele que está como Secretário de Cidadania e Direitos Humanos. É isso? É isso, Leopoldo. Tudo bom? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje nessa ação maravilhosa da Jane Calil, em conjunto com a Casa da Mulher, que é uma superintendência da Secretaria de Cidadania. Essa ação é muito importante, Leopoldo, principalmente que a gente está vivendo um momento atípico, não só no país, como no mundo. E essa ação de divulgar a importância de fazer o exame precoce para identificar o câncer de mama, é muito importante. No ano passado, 42% das mulheres deixaram de fazer esse exame. Eu fiz uma pesquisa e verifiquei que cerca de 800 mil exames de mamografia não foram feitos. Isso abrangiu mais ou menos 4 mil mulheres que deixaram de fazer esse exame e hoje podem estar com câncer de mama. Desenvolvendo? Com câncer de mama. Então é importante essa ação maravilhosa que estão fazendo, essa divulgação. A gente precisa conscientizar as pessoas a importância de fazer esse exame tão simples e básico, né? Mas que salva uma vida. Esse projeto que a Jane vem plantando junto com a Nilceia, a superintendente da Casa da Mulher, é muito importante, é uma ação maravilhosa. Eu conheci a Jane há pouco tempo, vi que o projeto dela é maravilhoso, tá? Ela realmente busca parceiros para estar acolhendo essas pessoas que estão passando esse momento difícil. Eu falo momento difícil porque há 30 anos atrás a minha mãe também foi acometida por um câncer, por um CA, tá? Um CA de mama. E a minha mãe sofreu muito, tá? Mas hoje a minha mãe está com 82 anos, venceu esse câncer. Tem 30 anos que ela venceu esse câncer, continua se cuidando e assim é um exemplo de vida. Uma referência. É uma referência e um exemplo de vida. Assim, então eu tenho um carinho muito grande para essas ações voltadas a esse tipo de prevenção. E não só a prevenção, hoje o câncer de cólido útero é muito preocupante também no meio das mulheres. Então não só na mulher de faixa etária elevada, mas também nos jovens. As novinhas não se preocupam com isso. Então é importante fazer o preventivo, procurar o seu ginecologista, porque é um câncer hoje que também está sendo muito agressivo nas mulheres. Renato, falando de casa da mulher, é impossível não se reportar a nossa querida professora Nilceia Cardoso, que faz um trabalho maravilhoso há anos ali dentro como gestora. Verdade, a Nilceia tem um projeto muito bom ali. Eu ganhei uma parceira, hoje a gente vem implantando várias ações dentro da casa da mulher. Ela tem várias oficinas, atividades dentro da casa da mulher, que é a dança cigana, para levar a autoestima das mulheres, a ginástica funcional e aquele aulão de zumba maravilhoso que as mulheres gostam. Então a gente está trabalhando e buscando o melhor para as mulheres nilopolitanas. Renato, deixa a tua mensagem para quem está nos assistindo. Quem precisar da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, a gente fica localizado na sede da Prefeitura de Nilópolis, no térreo, a primeira sala do corredor térreo de Nilópolis. Quem precisar tirar uma identidade, certidão de nascimento, tirar o seu título de eleitor, a gente está lá com toda essa estrutura para orientar o cidadão na sua documentação básica. Quem precisar da cidadania, Secretaria de Direitos Humanos, é só procurar a gente ali na sede da Prefeitura de Nilópolis, no piso térreo, primeira sala.